Música E aí E aí amigos Youtube Beleza, aqui quem tá falando é o Andy E hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Uncharted 2 Continuando detonado né, agora é o vídeo número 11 Então let's go galera, vamos que vamos aí continuar essa aventura épica com o Drake E agora a gente tá dando suporte aqui pro amiguinho da Helena né O cara tá passando mal e a gente vai dar uma ajudinha aí pra ele né No meio do tiroteio, vamos que vamos Vamos que vamos sem perder tempo aqui Como é que é uma doçura Vem em mim Opa, opa, essa munição aqui é importante Vamos Vamos, 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 mas peraí cara Ó Já foi Caralho, mandei o cara pro réu ali em cima também Solta ela vagabundo Ó, daqui de baixo já dá pra gente matar os caras ali em cima Beleza Não precisa avançar Muito não, porque Nossa cara, que isso Acertei a sobrancelha esquerda do maluco velho Põe a jaca aí velho, põe a jaca aí Puta que paro, eu vou ter que ir lá em cima resolver essa parada Se desse pra pegar a shotgun né Mas é só a pistola velho Boa Morenaça ali, deu um tiro Certeiro Mais munição Vamos, Yet Pode desacarrar Te vas a poner bien Te vas a poner bien No te rindas Nossa, de sorte Já aponta ali que vai aparecer um frango ali em cima Não tem jeito, ele sempre mete esse tiro de RPG Caramba, Helena é de adamantium né cara Aguentar um tiro de RPG na cara velho Se fosse eu tinha morrido Isso é fato cara Isso é fato Rápido, carajo Puta que pariu Tá vendo que eu tô carregando jumento aqui A menina entra na frente E aí, cadê vocês? Maravilha Boa, boa Gostei Gostei mais ainda Essa parte que a gente tem que ter calma galera Venga, venga, venga Venga, venga Que porra é essa caralho Não Puta, o maluco tá malzão hein velho Tomou um tiro no pâncreas aqui Venga, venga, venga Venga, venga Temos tentado, mas se acabou. Jeff não pode continuar. Não podemos deixar ele morrer aqui. Já está meio morto e nós também o estaremos, se não nos larguemos. Pois vete. Sim, ninguém vai detenir-te. Choe. Intentava salvar-os o pellejo, idiotas. Choe? Que está acontecendo aqui? Aí, de arriba! O que está? Tirad las armas. Hacedlo. Lleváosla de aqui, está herida. Llévala ao tren. Increíble. Não o podes evitar, certo? Supongo que estamos em paz. Não, deltono. Assim, que este hombrecillo é Drake. Assim que cargou com ele desde o templo. Lástima. Não! Agora, díganme, que encontraron no templo? A resposta que andas buscando. Vale? Sei onde está a pedra, mas não vai encontrar-la sem minha ajuda. Assim que... Deixe-la marchar e te levaré até ela. Deixe-la marchar e te levará para que não seja um farrão. Regístre-lo. Vem. Isso é genial, tronco. Aqui. Parece que já não tem nada com o que regatear, Sr. Drake. Regresen a base de operações. Prepárense para sair. Tu ven comigo. Você. Ocúpese deles. Sin problema. Como podes trabalhar para esse monstro? É melhor que trabalhar contra ele. Assim que isso é tudo. Eita, simbora. Agora é correria, hein? Sem olhar para trás, cara. Sem vacilação. Os caras metendo um chumbo nas costas, né, mano? Foda. Rápido, rápido, rápido. Não acredito que eu vou morrer, cara. Porra, que apelação, velho. Pula. Puta que pariu. Ele ainda ficou para trás. Mierda. Porra, porra. Já vamos pular aqui, ó. Porra, rápido, rápido. Vem, doçura, vem. Tengo. Vamos. Porra, aqui. Estás bem? Sim, como nunca. E você? Acho que sobreviviré. Vale. Deus. Nós temos desvistado. Não devia me meter em este lio. Não o fizeste. Me meti solita. Não. Não, quero dizer, já sabes, o resto. Sabíamos o que havia no jogo. Vale, e... O que fazemos agora? Vou ir por ela. Claro, típico. Ve por ela. Flynn falou de um trem. O que significa que a irá levado a este cruce, aqui. Tem que ir por aqui, passando a torre de água. Nate, nos apuntou com um arma. O sei. E estava a ponto de apertar o gatinho. Mas se lhe adelantaram. É complicado. Não me digas. Flynn sabia que estava comigo. Se Lázar Evig descobre que os traicionou, já sabes o que fará. Sim, eu vi seus trabalhos. Então, você sabe que não tenho eleição. Não, 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 não. Não, não, não. É. Cierra o pico. Vale? Tem que coger um trem. Bom, é isso aí, galera. Chegamos ao final do capítulo número 11. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de avaliar o vídeo aí com um gostei e um favorito. Ajuda muito, muito mesmo na divulgação do vídeo. Conto com o apoio de vocês. Quem está chegando no canal, por favor, inscreva-se no canal para assistir os próximos vídeos. Beleza, pessoal? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo do Detonado do Uncharted 2. Até lá. Falou. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. E aí